Sabias que há uma loja de ponto já? Sabias que clica no espaço O, mas se precisares também podes obter informações nas pesquisas. Sabias que existe um portal da juventude? Sabias que num ponto já podes obter informações sobre vários programas para a juventude? Sobre associativismo jovem? Sobre a cidadania? Sobre cultura? Sobre desporto? Sobre educação e formação? Sobre o emprego e o empreendedorismo? Sobre a habitação? Sobre saúde e sexualidade? Sobre tecnologia? Sobre turismo e termos livres? Sobre voluntariado? Sabias que apoiámos a submeter a tua candidatura? Quando isto acabar, vem ter connosco. Vem partilhar as tuas ideias. Até lá, manda um e-mail.